Live aqui no nosso canal. Neste momento nós temos informações importantíssimas para três grupos de pessoas. Eu vou compartilhar com vocês aqui informações para os aposentados e pensionistas do INSS. Informações importantíssimas para todos os aposentados e pensionistas. Eu tenho informações importantes para todos os trabalhadores. É isso mesmo, trabalhadores. Nós vamos trazer informações atualizadas aqui para vocês e também para o pessoal do Auxílio Emergencial e Bolsa Família. Roberto, que história é essa de R$ 600,00 já em maio? Ai Jesus, isso é verdade ou não? Vou trazer essas informações para vocês e essas atualizações, tá bom? A pergunta que eu faço primeiramente é, vocês estão me ouvindo bem? Deixa o joinha. Se vocês estão me ouvindo bem, deixa o joinha. Se vocês estão me vendo bem, deixa o seu joinha também. É muito importante para mim. Pode ser ou não? Estão me ouvindo bem? Joinha. Estão me vendo bem? Joinha. E coloca aqui para... Ótimo! Daqui a pouco eu vou mandar o alôzinho para vocês. Mas coloque, por favor, hoje, gente, a cidade que você está me assistindo e o estado que você está me assistindo. Tá bom? Isso! Matheus, Rio Bonito, legal. Um dia abençoado para vocês também. De Aracaju, Adriana, bom dia. Deus abençoe. Eu recebo essas bênçãos. Sorocaba, São Paulo, Maria, Mariene, Sergipe, Belo Horizonte, Paranaí, Salvador. Olha quanta gente! Distrito Federal. Estou em São Paulo. Sônia, tudo bem, Sônia? Terezinha, tudo bem, Terezinha? Pessoal de Macaé, Rio de Janeiro. Oi, Adriana, tudo jóia? Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Carlos Henrique, um abraço, Carlão. Fernando, Várzea Paulista, Josefa, Deus abençoe você. De Araújo, de São Paulo. Ellen, de Pindamonhangaba. Legal, Pindamonhangaba. Já fui aí quente pra caramba, Pindamonhangaba. Quem mais? Macaé. Olha, muitas pessoas entrando. Gente, compartilha essa live. Pode ser? Eu gostaria que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você puder. Saiu aqui a conexão, mas estou voltando. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Aqui nós vamos tratar sobre direitos dos aposentados e pensionistas. Tem uma informação importante pra vocês, aposentados e pensionistas. Por isso eu peço pra você compartilhar. Você conhece algum aposentado, algum pensionista? Compartilhe. Você conhece algum trabalhador que já trabalhou com carteira assinada ou trabalha com carteira assinada? Compartilhe também. Conhece alguém do auxílio emergencial? Compartilhe também, por favor. Gente, eu vou intercalar aqui, tá? Eu vou intercalar. Vou trazer um assunto para aposentados. Um assunto para os trabalhadores e um assunto especial para quem é do auxílio emergencial. É uma live que eu quero atingir o máximo de pessoas possível, tá? Então, aqui embaixo tem um botão pra você compartilhar. Se você não compartilhou ainda, tem gente que entrou, não deixou o joinha ainda e não compartilhou. Isso vai ajudar bastante aqui no nosso canal. Gente, compartilhe, por favor, tá? Essa nossa mega live. E também se inscreva no canal. Quem não é inscrito no canal ainda, aqui embaixo, nesse botão vermelho, minha gente. Clique aqui, me ajude a atingir a marca de 800 mil inscritos. Pode ser? Clique aqui embaixo nesse botão vermelho. Quero terminar essa live com pelo menos uns mil inscritos, hein? Tá bom? Pelo menos mil inscritos. Nessa live. Clique no botão vermelho aqui embaixo. Olha, eu vou começar, daqui a pouco eu trago informações para os aposentários trabalhadores. Eu vou começar para o pessoal do auxílio emergencial. Quem recebe o auxílio emergencial aqui? Vamos lá, coloque aqui pra mim, por favor. Ok. Tá esperando você informar pra curtir. Tudo bem, se quiser curtir o vídeo, não precisa, tá? Ó, auxílio emergencial. Eu peço pra curtir o vídeo pelo meu trabalho e não pela notícia, tá bom? Pelo meu trabalho. Eu acho que o meu trabalho merece um joinha, né, gente? Pelo meu trabalho. Porque a notícia não é boa, né? Primeira notícia, pessoal, do auxílio emergencial. Eu vou falar logo, tá? Daqui a pouco eu falo do calendário, eu vou falar logo. Essa questão dos 600 reais. 600 reais. Tem muita notícia aí, muita gente falando. Muita gente mesmo, que eu dei uma pesquisada, da volta desses 600 reais. E aí, gente, eu fui investigar, eu fui investigar. Nós tivemos, esse final de semana, que foi dia 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, nós tivemos muitos, mas muitas manifestações, muitas manifestações em prol da vacinação em massa, em prol da saúde, em prol do trabalho, é claro, o Dia do Trabalhador, e também em prol da volta dos 600 reais. E isso o povo virizou de uma tal maneira que já tem informações que vai ter o auxílio emergencial de 600 reais, e de 1.200 para mãe e chefe de família, já o mês que vem. Já agora em maio. Muitas informações em relação a isso. Agora, veja, gente. Essa informação, essa informação dos 600 reais para as pessoas comuns, e para 1.200 para mãe e chefe de família, 1.200 para mãe e chefe de família, é uma situação meia delicada, muito delicada. Por quê? Nós temos alguns caminhos que possibilitaria a volta dos 600 reais. Qual o primeiro caminho? Um projeto de lei, inclusive, no final de semana eu soltei esse projeto de lei, da deputada Tabata. Para esse projeto ser votado, ser aprovado, existe um caminho, gente. Nós queremos sim a volta dos 600 reais. O povo precisa da volta dos 600 reais. A sociedade brasileira precisa de um auxílio justo, digno. Porque 150 reais, vamos falar a verdade, não dá para nada. 250 reais, na verdade, não dá para nada. 375 para mãe e chefe de família também não dá para nada. Mãe e chefe de família estava ganhando 1.200, e agora com a redução foi para 600. E 2021, 375 reais. Não dá para nada. Então é lamentável isso. É muito lamentável. Os aposentados aguardam um pouquinho. Vou trazer informações para vocês também. É muito lamentável. Os aposentados estão sofrendo e as pessoas que estão desempregadas também estão sofrendo. E os trabalhadores também. É muita humilhação mesmo. Rogério, Dias, Lucie. É muita humilhação. Então, essa proposta dessa deputada precisa seguir um trâmite processual, legislativo, a saber, precisa colocar em votação. Para isso, o Arthur Lira, o deputado federal, Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, precisa colocar em votação. Precisa colocar em votação. Se ele não colocar em votação, não tem como avançar o projeto. Então não há o que se falar neste momento. Embora seja o desejo do meu coração, embora seja o clamor da sociedade, não tem como voltar agora, em maio, gente. Precisa seguir todo esse trâmite. E as pessoas têm gente feliz já com isso, que vai voltar com 600 reais em maio. Precisa passar pelo crivo do Congresso, de novo, passar pela Câmara dos Deputados. Você acha mesmo? Coloca aqui para mim, se você acredita, que o Arthur Lira vai colocar em votação esse projeto da Tavata, dessa deputada federal. Você acha mesmo? Porque o Arthur Lira tem que colocar em votação e os 513 deputados têm que votar. E aí, tendo aprovação na Câmara, vai para o Senado. O Senado tem que aprovar também. Sem contar que tem que passar pelas comissões. E aí, gente, depois disso, depois disso, o presidente da República tem que sancionar. Você acha que vai sancionar isso? Você acha que o presidente vai sancionar? Esse é um caminho. O outro caminho é um processo que tem no STF, que o STF tem que julgar, que questiona, entre outras situações, na volta dos 600 reais. Você acha que o STF vai votar e vai contra o que o Executivo já estabeleceu na medida provisória 1039? Você acha mesmo? Gente, é minha opinião. Você pode expressar aqui a sua opinião. Você pode expressar aqui a sua opinião. Eu, particularmente, não acredito. Eu, particularmente, embora eu quero, o povo precisa, mas pelo que aconteceu em 2020, eu acho mais complicado. São dois caminhos aqui. E nós tivemos outro caminho, que é a pressão dos deputados federais que estão muito grandes para que votem a medida provisória 1039. Então, o governo está sofrendo muita pressão em relação ao valor, em relação à volta dos 600, a medida provisória 1039 ser votada. é muito, é muita pressão. A Poliana disse, para Deus não é impossível. É verdade. Para Deus não é impossível. O que precisa também é da nossa manifestação. É por isso que a gente sempre fala aqui. O povo precisa da volta dos 600. Mas, gente, vamos ser realistas. Todo esse processo legislativo demanda, sobretudo, uma boa vontade do presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, do Senado, o Rodrigo Pacheco, presidente da República, demanda toda essa vontade e que eles façam o papel deles. Muitas vezes, o que eu questiono aqui é que o processo legislativo seja concluído. O processo deixa os deputados federais votarem a medida 1039. Deixa que eles votem a favor ou contra para o povo saber quem votou a favor e quem votou contra. 150 não dá para nada, né, Matheus Duarte? É muito pouco, gente. O que se faz com esse valor? O grande questionamento é esse. O que se faz com esse valor? Essa é a realidade. Desemprego, gente passando fome, pessoas ainda em processamento, pessoas que não conseguem sacar o valor. Essa é a dificuldade da sociedade. Muita gente com dificuldade para comer porque 150 não dá. Agora, essa é uma realidade. Agora, eu preciso trazer para vocês também a realidade política, o cenário político. Como que isso está lá em Brasília? É fácil? Não é fácil. Por isso, eu peço para vocês sempre, compartilhe o vídeo, vamos falar nas redes sociais, vamos entrar nas redes sociais do Bolsonaro, do Rodrigo Pacheco, do Arthur Lira, vamos pedir a votação da MP1039, vamos pedir que votem os projetos para a volta dos 600. Ah, mas, Roberto, ainda que não volte os 600, mas pelo menos que o processo seja concluído, esse seria o desejo de muitas pessoas. e que o governo repense a questão do valor. Muita gente passando fome, é isso mesmo. Muita gente passando fome. Quer um outro exemplo? Agora, só um exemplo para os aposentados. Quem é que é aposentado ou tem parente que é aposentado? Olha só, rapidamente aqui, os aposentados estão me cobrando aqui, sobre o 13º. Olha só, confirmado o novo, daqui a pouco eu tenho informação importantíssima sobre o calendário do auxílio emergencial, não sai daí. confirmado o novo calendário da primeira e segunda parcela do 13º salário. Isso, notícia do dia 1º de maio. O governo federal confirmou a liberação da nova rodada de pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. De acordo com o secretário especial da Previdência do Trabalho do Ministério da Economia, o pagamento, atenção, atenção, o pagamento da primeira parcela será liberado nos últimos dias de maio, ou seja, na folha de abril, segundo essa matéria. Entraves do governo, a liberação do 13º do INSS é uma medida que já está confirmada pelo governo desde o início do ano. No entanto, o governo enfrentou vários empecilhos que acabou postergando a liberação da parcela natalina aos aposentados e pensionistas. Geralmente, paga em agosto a primeira parcela. Vai antecipar para maio. isso aí já está rodando há muito tempo, né, gente? Por que não antecipou antes? Então, atenção, você que tem pai aposentado, mãe aposentada, avisa para ele o seguinte, 13º na folha de abril, segundo o secretário, segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho. Atenção, 13º na folha de abril que começa a ser paga no final de maio. Isso demorou, segundo eles, por conta da aprovação do orçamento. Ok? Então, essa foi mais uma aí para os aposentados. Gente, está valendo a pena nossas informações aqui? Deixe o seu joinha. Você que não se inscreveu no canal ainda, aqui embaixo. Nessa live, eu quero terminar com pelo menos mil inscritos a mais, hein? Então, aqui embaixo, se inscreva no meu canal. Me ajude a manter esse canal. Tem ajudado muitas pessoas, tá bom? Bom, é outra... Agora, falei dos aposentados, rapidinho agora, o pessoal do auxílio emergencial. Quem está em processamento? É lamentável, né, gente? É lamentável quem está em processamento. O governo liberou 206 mil pessoas que estavam em processamento. Só que, muita gente ainda continua em processamento. E quem saiu de processamento e foi negado, cuidado, porque a contestação é só até o dia 6, tá? Até o dia 6. Então, quem saiu de processamento agora e foi reprovado, a contestação é até o dia 6. E tem gente que ainda está em processamento. Então, o governo, gente, não dá prazo. Ele dá prazo pra contestar. O prazo pra contestar é até o dia 6. Pra quem teve recentemente a negativa. Quem era do Bolsa Família, o prazo é até o dia 1º de maio pra contestar. Pra isso, o governo tem prazo. Agora, pra soltar as pessoas do processamento que estão em análise, não tem prazo. O governo não dá prazo pra isso. Então, assim, gente, eu não quero, vocês sabem que o nosso canal não é um canal partidário. Quando o governo faz boas ações, como aconteceu com o auxílio emergencial, ótimo. Nós temos que falar. Foi boa a ação. Foi boa a prorrogação. Foi boa a prorrogação. Mas o valor não foi adequado. Ok? Então, nós temos que falar também. O auxílio emergencial está ajudando muitas pessoas? Está ajudando. O valor não foi adequado. o governo precisava rever esse valor. E também, pessoal, as pessoas que não estão conseguindo contestar. Usar o calendário, usar o cadastro de 2020 para o pagamento de 2021 não foi justo. Não é justo o presidente da República. Bolsonaro, não foi justo isso. Pedro Guimarães, não foi justo. João Roma, não foi justo isso. Você usar o auxílio emergencial de 2021 com o cadastro de 2020. 2020 pra cá, as pessoas separaram o maior índice de divórcio agora, no meio dessa crise, as pessoas se separando, as pessoas que estavam grávidas agora, teve seu bebê agora. Ué, em 2020 ela não tinha filho. Agora tem filho. O marido já foi embora. E o cara recebe lá o auxílio emergencial e a mãe, chefe de família, agora não recebe porque o marido foi embora e o governo está pegando o cadastro lá de 2020. Você acha justo isso? Você acha justo? Não é justo isso, gente. É lamentável isso, usar o cadastro do mês de abril de 2020. Então, quando o governo faz algumas coisas bacanas, nós temos que falar. Agora, não dá pra aceitar isso. Não dá pra aceitar? Não dá pra aceitar? Eu vou falar outra coisa que o pessoal está me perguntando. Estou trazendo informação pra um, informação pra outro, tá? O pessoal está me perguntando da prova de vida. Atenção, aposentados. aposentados e pensionistas, atenção, prova de vida está suspensa, tá? Atenção, atenção, a prova de vida está suspensa. Volta a partir de julho, ok? A partir de julho volta a prova de vida. Então, não tem prova de vida agora. Só abrindo essa informação. Daqui a pouco eu falo também sobre o fundo de garantia. Tem muita coisa aqui na nossa mega live, tá? Então, prova de vida. avisa a mamãe, avisa o papai que a prova de vida está suspensa até julho, ok? Quem fez, tudo bem. Quem não fez, está suspensa. Então, avisa o papai e a mamãe, o tio, a avó, ok? Que são aposentados, que vai vir o 13º na folha de abril, começa a ser pago no final de maio, tá? Avisa o papai e a mamãe que a prova de vida está suspensa. São duas informações aí já para os aposentados. Bom, vamos voltar aqui para o auxílio emergencial. Então, o que acontece, pessoal? Dentro dessa questão aí, daquilo que a gente fala que é justo, que o governo acertou, muitas coisas o governo também não acertou. Quer mais uma? O calendário, gente. O calendário. Olha só, atenção, atenção, quem nasceu aqui em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro? Coloca para mim aqui. Tem gente que não se inscreveu no canal ainda. Vamos lá, gente, compartilha esse vídeo, espalha esse vídeo para o Brasil inteiro. Quem nasceu entre julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro não tem pagamento do auxílio emergencial em maio. Vai receber só em junho. Já gravei vários vídeos falando sobre isso. O que vocês acharam disso, hein? Não é lamentável isso, gente? As pessoas que nasceram no segundo semestre vão ter o pagamento da segunda parcela só em junho. Não vão receber em maio agora. Por quê? A cada mês o governo vai jogando um pouquinho para frente o pagamento. Não é legal isso. O Pedro Guimarães falou que ia trazer antecipação do calendário. antecipou só o saque. Nós teremos antecipação do calendário da conta digital. Pedro Guimarães, presidente da República, antecipe este calendário, por favor. Não deixe, principalmente, essas pessoas que são nascidas no segundo semestre vão receber a segunda parcela só em junho. Não dá, né, gente? Não dá. Então, vocês sabem disso, né? Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Quem não está inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo no canal para você assistir esse vídeo. Está no vídeo lá. Nem todos receberão a segunda parcela em maio. Atenção! Nem todos receberão a segunda parcela em maio. Principalmente, quem nasceu no segundo semestre. De julho para frente só vai receber a segunda parcela em junho. Ok? Gente, abrindo um parênteses aqui, o pessoal está me perguntando bastante sobre a questão do Fundo de Garantia. Dia 13. 13 de maio é o dia em que o STF, atenção, 13 de maio é o dia em que o STF irá julgar a ação direta de inconstitucionalidade 5090 que trata da correção do Fundo de Garantia. Então, você que trabalhou registrado de 1999 a 2013 ou período que você trabalhou registrado de 1999 para cá, você pode receber um valor considerável aí, tá? O que essa ação quer? Que mude o índice de correção que hoje é TR, taxa referencial e que mude para o INPC ou IPCA que é o mais que acompanha melhor a inflação porque a TR ela não oh que legal, Cassiano, vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre isso, Cassiano, a TR ela não acompanha a inflação então a correção do Fundo de Garantia ficou defasada muitos trabalhadores perderam milhares e milhares de dinheiro de valores porque a TR não acompanha a inflação há muito tempo já é zero ou menos que zero ainda e aí uma ação do Partido Solidariedade quer que troque essa taxa em vez de ser o ATR passa a ser o INPC ou IPCA e que o STF considere incondicional a regra que corrige o Fundo de Garantia pela TR batendo o martelo por uma regra mais vantajosa um índice mais vantajoso que acompanha a inflação e aí com isso gente muitas pessoas começaram a entrar com a ação e aí o Murilo Murilo é isso deixa eu ver se eu acho ele aqui ele disse Roberto consegui entrar com a ação no TRF3 é isso Cassiano como dar a entrada no processo com correção do FGTS TRF5 de graça no meu vídeo aqui Cassiano tem um vídeo meu aqui que está ali fazer como entrar com o processo de graça corrigir ter uma planilha de correção sem precisar do advogado deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui e aí gente isso vale para os aposentados também atenção atenção aposentados você que já está aposentado mas que 99 para cá você sacou o fundo de garantia se o STF decidir favorável também pessoal também vai poder receber essa correção os aposentados também vão ter o direito então eu vou separar o vídeo aqui o Murilo me pediu Murilo vou mandar para você aqui no chat deixa eu ver se eu acho aqui correção do FGTS gente assista e compartilha esse vídeo aqui por favor correção do FGTS em 10 minutos sem precisar do advogado sem precisar do advogado lá eu mostro a petição lá eu mostro quais são as regiões como fazer a planilha de cálculo está aqui estou mandando para vocês aqui nesse link vocês me ajudem a divulgar a correção do fundo de garantia que o STF vai julgar no próximo dia 13 de maio essa é a data 13 de maio ok mais uma informação importante para os trabalhadores ok gente eu preciso encerrar aqui tá estou me perguntando aqui mais uma informação para os trabalhadores o PIS PIS gente atenção trabalhadores o PIS de 2021 ficou só para 2022 eu gravei um vídeo falando disso é o presente que o governo entregou para os trabalhadores o PIS o calendário do PIS vai ser pago agora só em 2022 2021 segundo semestre não tem pagamento de PIS o PIS ficou para 2022 ok então tem essa questão do fundo de garantia tem essa questão do PIS calendário atualizado para o pessoal do auxílio emergencial se você quer ver o calendário inteiro gente também separei aqui para vocês vou colocar o link aqui na descrição do calendário completo para vocês tá deixa eu pegar aqui ó calendário completo do mês de maio aonde não será para todos nem todo mundo vai receber a segunda parcela tá aí para vocês ó ok gente muita paz muita vida muita prosperidade muita saúde para você é o desejo do fundo do meu coração que você tenha uma semana iluminada abençoada toda sorte e bênçãos esteja sobre a sua vida muita paz muita vida muita prosperidade e muita saúde tá se valeu a pena para você se inscreva aqui no meu canal aqui embaixo se inscreva no meu canal aqui embaixo por favor porque isso é importante para a gente divulgar o nosso canal e levar esse conteúdo para mais pessoas deixe o seu joinha obrigado Luzinete muita vida para você e toda a sua família Kátia obrigado Paula obrigado obrigado Penha amém para você também gente amo vocês vocês são demais uma ótima semana tchau 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 saúde para você e todos os seus familiares beijos saindo daqui estou indo para o Instagram quem não conhece ainda meu Instagram vai lá Roberto Conceição Oficial Roberto Conceição Oficial Roberto Conceição Oficial lá no meu Instagram tchau tchau tchau